Olá, estamos de volta com outras informações do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff estará hoje em São Paulo. Ela participa da cerimônia de assinatura de um contrato entre o Ministério da Saúde e a Fundação Butantan para o desenvolvimento de uma vacina contra a dengue. Ao vivo da capital paulista, o repórter Leonardo Meira tem os detalhes. Leo, boa tarde. Olá, Jaime. Só em 2015 a dengue afetou mais de 1 milhão e meio de pessoas aqui no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. Para essa terceira fase de pesquisa da vacina contra a dengue, vão ser necessários 270 milhões de reais, segundo informações do Instituto Butantan. Nessa parceria que vai ser assinada hoje aqui em São Paulo, o Ministério da Saúde vai garantir 100 milhões de reais para essas pesquisas. Para essa terceira fase, que envolve os testes em humanos, vão ser recrutados 17 mil voluntários nas cinco regiões do país. Quem quiser se candidatar deve se enquadrar em três faixas etárias, de 2 a 6 anos, 7 a 17 anos e 18 a 59 anos. E a pessoa também precisa estar saudável. Pessoas que já tiveram dengue também podem participar. Eu vou falar agora para vocês as cidades onde os voluntários podem se inscrever. São as cidades de Manaus, Porto Velho, Boa Vista, Aracaju, Recife, Fortaleza, Brasília, Cuiabá, Campo Grande, São Paulo, São José do Rio Preto, Belo Horizonte e Porto Alegre. O primeiro voluntário que vai ser vacinado para esses testes vai ser hoje aqui no Hospital das Clínicas em São Paulo, logo mais antes dessa cerimônia com a presença da Presidenta Dilma Rousseff e também do Ministro da Saúde. Voltamos com você aí no estúdio. Leonardo, obrigado pelas informações. O Ministério da Saúde vai incluir a identificação do vírus Zika nos testes realizados nas bolsas de sangue em todo o país. A testagem atual já identifica os vírus HIV e os das hepatites B e C para o controle e a segurança do sangue nos hemocentros nacionais. A ação vai contar com o apoio dos Estados Unidos para dar rapidez aos processos de registro. A expectativa é que o Brasil se torne um centro de referência para a validação dos ensaios e dos testes moleculares que tem o vírus Zika como alvo. O anúncio foi feito pelo Ministro da Saúde, Marcelo Castro, após uma reunião com equipes norte-americanas para o fortalecimento da cooperação para a resposta à epidemia do vírus Zika. E o Brasil e a Argentina assinam hoje um acordo de cooperação científica e tecnológica na área de nanotecnologia. Ana Gabriela Salles traz as informações dessa parceria, Ana. Jaime, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pancera, está desde ontem em Buenos Aires para participar de encontros bilaterais e da assinatura de acordos. Bom, o Ministério Argentino, um dos temas propostos pelo Ministério Argentino da Ciência, Tecnologia e Inovação, é uma cooperação no combate à epidemia de dengue, chikungunya e zika vírus. Já o Ministério Brasileiro sugere que os países criem uma rede conjunta de monitoramento a desastres naturais. Isso porque Brasil e Argentina dividem bacias hidrográficas e podem ser afetados pelos mesmos desastres, enfim, pelas mesmas consequências climáticas e ambientais. Bom, agora, como você falou, um dos acordos que vão ser assinados ainda hoje prevê a criação de uma plataforma regional de nanotecnologia aplicada à saúde. Essa plataforma deve promover aí o intercâmbio de experiências e também a transferência de tecnologias no setor entre os países. Além de Brasil e Argentina, Cuba também assina esse acordo que deve ter a duração de cinco anos, mas também pode ser prorrogado. Os detalhes de todos esses acordos e dessas conversações que estão havendo lá em Buenos Aires devem ser divulgados pelo ministro Celso Pancera numa entrevista coletiva à imprensa na Embaixada do Brasil em Buenos Aires nesta terça-feira, Jaime. Ana Gabriela, obrigado pelas informações. O tiro esportivo paralímpico vive um momento especial. Pela primeira vez, o Brasil terá para-atletas classificados de forma direta ao alcançar a pontuação mínima em competições com a chancela do Comitê Paralímpico Internacional. Nossa equipe conversou com uma dessas atletas. Vamos conferir. O Brasil tem uma longa história com o tiro olímpico. A primeira medalha que o país ganhou em uma Olimpíada foi nesta modalidade, na Antuérpia, em 1920. E foi uma medalha de ouro do atleta Guilherme Paraense. Mas, naquela época, não competiam nem mulheres e nem atletas paralímpicos. Hoje, o país mantém a tradição, tanto nas Olimpíadas quanto nas Paralimpíadas, em que o Brasil ganhou três vagas diretas. Isso é, sem passar pelas cotas de país-sede. E olha só que orgulho, uma dessas vagas é de uma mulher, a Débora Campos. Débora, qual é a tua história com o tiro? Ainda na adolescência, logo após o acidente, eu tive a minha primeira experiência com o tiro com uma arma que meu pai pegou emprestada de um amigo. Aí veio a paixão. Em 2009, eu tive a oportunidade de participar de um campeonato brasileiro e fui campeã já na primeira competição. Como que foi a tua classificação para as Olimpíadas? Em 2014, tivemos um campeonato mundial na Alemanha e eu consegui ficar entre as duas melhores mulheres na pistola de 25 metros e aí conquistando a vaga para o Brasil. Qual que é a tua expectativa para os Jogos Olímpicos deste ano? Bem, com o pé no chão. Pretendo estar entre as primeiras dez mulheres na pistola de ar. Já seria uma maravilha. Estou me preparando para isso e com torcida, esperança, vamos lá. Obrigada, Débora. A gente está na torcida. As Paralimpíadas acontecem de 7 a 18 de setembro. De Brasília, Paola de Hort. Estamos todos na torcida. E o Banco Central lançou o último conjunto de moedas comemorativas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016. O conjunto de nove moedas encerra o programa dos Jogos, que contém ao todo 36 moedas. A moeda de ouro, de 10 reais, homenageia o Cristo Redentor e a tocha olímpica, símbolo da competição. As moedas de circulação comum trazem esportes em que o Brasil conquistou mais medalhas. As moedas de prata, de 5 reais, homenageiam o Rio de Janeiro e as paisagens conhecidas onde o carioca pratica esportes, como o vôlei de praia. Para comprar e saber os locais de venda dessas moedas, basta acessar o site do Banco do Brasil, bb.com.br. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.